Estratos Téreo Sim, pessoal, nós chegamos aos níveis 70, 70 e já estou no 79, então novas quests estão aí a aparecer, aquelas quests que eu ainda não tinha gravado do servidor oriental estão aí todas à minha esperinha para ir gravar, então eu vou experimentando e as que vou sabendo fazer vou gravando, algumas têm mais dificuldade, outras menos dificuldade, esta aqui não é tão difícil como a do Rei Trovão, a do Rei Trovão que nós vimos ainda há pouco a prisão, era a prisão que é, já me esqueci, a prisão, era a prisão qualquer coisa, já pronto, era a prisão chocante, não se chama de prisão chocante, não, prisão dos demórios, a prisão dos demórios era difícil para caramba, não era difícil até chegar ao boss, eu na altura mostrei, tínhamos lá, tínhamos lá por aquelas mesmorrazinhas, tínhamos que libertar os prisioneiros, depois ir fugir dos trubões na rua, quando estávamos na parte interna da prisão já não tínhamos que fugir dos trubões, mas tínhamos que matar os guardas para que não chamassem o exército que estava no centro, parecia muito complicado, mas como vocês viram não era tão complicado quanto isso, o que é realmente complicado na prisão dos demónios é conseguir enfrentar o Rei Trovão só com 4 jogadores, ela pode ser feita com 2 ou com 4, com 4 eu já acho muito difícil, então só com 2 jogadores, matar o Rei Trovão só com 2 jogadores é só ali para para as GVs, para aqueles gajos com equipamentos mesmo, top, 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 e eu não consigo honestamente, nem para lá caminha, portanto é com 4, ainda assim meia volta um morre, portanto realmente a grande dificuldade da prisão dos demórios era de facto o boss, esta missão também não é muito complicada e o próprio boss também não é muito complicado, portanto é uma missão pode ser feita com 2 ou 3 jogadores e como é que ela se chama pessoal? Disco Voador de Prata, dizer qualquer coisa disto do Disco Voador de Prata, o que é que é pessoal? Vamos aqui ver o que é que é então, vamos entrar... Onde é que eu estou? Estou aqui na cidade antiga da Torre Antiga, na cidade da Torre Antiga... É, chama-se mesmo Disco Voador de Prata, que não há aqui mais coisas... É, Disco Voador de Prata tem classificação de difícil, não acho tão difícil quanto isso, mas pronto, ok, tem os seus ques, tem muitos truques aí no mapa e realmente isso pode ser o que lhe dê dificuldade, o que lhe dê dificuldade difícil, mas honestamente não acho assim tão, tão difícil. Como chegar aqui até à Torre da Cidade Antiga? Pessoal, onde está esta missão do Disco Voador de Prata? Se vocês não souberem chegar aqui à cidade da Torre Antiga, vejam o tutorial que eu gravei recentemente da prisão dos demônios, onde eu mostro como chegar desde a Cidade da Pedra até aqui à torre da... à Cidade da Torre Antiga. Na altura, nesse tutorial, eu para além de ter chegado aqui e fazer esse remake, porque eu já tinha mostrado no servidor oriental como chegar aqui, na altura que eu mostrei ali a prisão de Gómez, não é? Nós mostramos como chegar até aqui, mas de qualquer das formas, mais recentemente, ou seja, sei lá, pai, eu não vou dizer que foi a uma semana, que eu não sei quanto é que eu vou postar este tutorial ainda muito bem, mas talvez, se não foi a uma semana, foi a duas, mais coisa e menos coisa. Mostrei então na prisão dos demônios como chegar até aqui, vejam esse tutorial, mostro também quais são as missões que estão desbloqueadas atualmente neste nível 70, que são as 3 da parte do Sul aqui dentro da cidade, portanto eu não vou estar a mostrar nisto tudo, vou diretamente aqui à missão, que é o que nos interessa. Portal de teletransporte. Portal de teletransporte, disco de outro prato. Vamos então ver como é que é a missão. Seu ver, flim, só ser dificulto. Completado. Já está completa, portanto não posso fazer outra vez, já fiz este hoje, mas qualquer das formas, eu depois, entretanto, vou esperar que passe ali o dia para depois repetir com a Fully e com o Farage. Entrar na masmorra. É necessário uma equipe de 2 a 3 pessoas. Completando a masmorra custará 6 pontos de aventura por pessoa. Se você completou a masmorra ou não tiver pontos de aventura suficientes, não ganhará nenhuma experiência ou recorrência. Agora você tem 0 pontos de aventura. É uma missão que custa 6 pontos de aventura, ela leva todos os nossos pontos de aventura de uma vez só, portanto não adianta estar aqui a estar ali com mais meios, nem meios meios, ela leva-nos logo os 6 pontos de aventura e pode ser feita com 2 ou 3 jogadores. Nós vamos fazer com 3 jogadores, comigo, com o Farage e com o Fully. E vamos verificar a descrição das masmorras. Há muito tempo, um disco voador caiu no sudeste do Império Gart. Desde então, uma força que não pertence a este planeta começou a surgir silenciosamente debaixo da Terra. Tradução muito boa feita aí pelo JP e pela sua equipa. Fantástico. Nível da masmorra 80 requer nível 75 ou acima. Dificuldade difícil. Completar a masmorra recompensará você com gel da essência, o material para criar medalha de ataque de 3 estrelas, outros itens de experiência. Pronto. Neste caso, JP, Rafa e também os restantes de equipa. Ela dá-nos como recompensa a gel da essência. Para que é que serve o gel da essência, pessoal? Para fazer a medalha de ataque nível 80. Existe uma medalha de ataque nível 55 ou 50? Já não sei se é 50 ou se é 55. Depois temos outra medalha de ataque nível 70 e outra medalha de ataque nível 80. Depois, entretanto, temos mais, mas para já são as três que nós podemos ter de ataque. Depois também existe a medalha de garota caçadora de demónios de nível 75, que são intermédia, são intercalares com estas de ataque. Podem ser usadas as duas ao mesmo tempo, obviamente. Portanto, isto para aqui é para a medalha de 80. Enquanto a outra, a prisão dos demónios é para a mochila 80, esta é para a medalha 80. Vamos ver mais detalhes sobre este disco voador de prata. Dicas, os órgãos e armadilhas na nave voadora de prata podem matar pessoas. Por favor, tenha cuidado com a placa condutora com corrente de alta voltagem e a bomba relógio que pode cair repentinamente ao seu redor. Pronto, pessoal. No nosso caminho nós vamos ter estas duas situações. Vamos ter bombas que são soltadas e depois há uma contagem regressiva e se nós ficarmos no mesmo lugar, a bomba mata-nos. Elas estouram e rebentam connosco. Posso-vos dizer que elas só aparecem nos corredores norte e sul e norte. Portanto, nos corredores oeste e leste estamos sempre seguros e fora de bombas. Nos corredores sul e norte, sul, poderá ou não aparecer, mas sempre aparecem nos corredores direção norte-sul, sul e norte. Eu sempre que aparecer um corredor que eu acho que vai ter bom, eu vou falando aí para o pessoal saber mais ou menos, e não é tão complicado quanto isso descobrir naquela distância, pelo menos intuir de onde é que elas podem aparecer. Por além dessa situação, em algumas zonas, em algumas ruas oeste-leste, vamos ter, e leste-oeste também, vamos ter plataformas metálicas com eletricidade em que a eletricidade é dada de uma forma parcial. Ela aparece, desaparece, aparece, desaparece. Se nós tivermos a atravessar essa placa com a eletricidade a correr, nós somos eletrocutados. Portanto, nessa placa também, tanto a norte como a sul, eu não tenho certeza se é norte e sul, mas eu pelo menos vou aqui mostrar uma trilha onde eu tenho a certeza que existem espaços livres na placa onde nós podemos nos esconder e ficar fora da placa enquanto a eletricidade passa. No jogo é melhor explicar na prática como é que funciona, mas basicamente, imagina, nós temos uma placa leste-oeste, nós entramos vindos do sul. Sempre que nós entramos vindos do sul, a saída da placa é norte do lado contrário, ou seja, se eu entrei na parte leste da placa vindo do sul, eu tenho que ir para o oeste e sei que a saída vai ser a norte. Então o que é que acontece? Eu entro pela parte sul da placa, caminho para leste, vou logo para sul, na parte sul, entre pilares tem protetores onde o choque não pega e vou avançando assim lentamente em direção a oeste até chegar ao fim da placa e depois aí sim sai pela parte norte. Vocês depois vão ver melhor como funciona na placa. Portanto, bombas é só correr para que ela não estoure quando nós estamos lá a atravessar a correda norte-sul e as placas nós temos que ir nos escondendo na própria sul ou no próprio norte da placa entre os pilares para que não sejamos eletrocutados. Continuando. Haverá pássaros robôs patrulhando no corredor. Você precisa impedi-los de chamar reforços. A câmera no corredor precisa ser destruída primeiro. Caso contrário, ela continuará chamando o cão robô se você for detectado pela câmera. Pronto, os pássaros robôs vão aparecer em determinados cruzamentos. Sempre que haja cruzamentos em zonas amplas, cruzamentos em zonas amplas, vamos ter pássaros robôs. São sempre dois, eles vêm sempre aos pares e nós temos que os matar. Se nós não os matarmos antes de eles irem chamar reforços, eles vão a duas salas e vão chamar muitos reforços e a coisa pode complicar um bocadinho, embora não sejam assim tão fortes. Quanto isso, os reforços, principalmente se nós jogarmos a três. Mas sempre que hajam pássaros voadores, pessoal, nesses cruzamentos amplos, nós temos que apontar nelas e matá-los o mais rapidamente possível para que eles não chamem reforços. Basicamente é isso. Quanto às câmaras, pessoal, no último corredor que vai dar acesso ao boss, o último corredor que vai dar a zona de táxi do disco voador, basicamente nós vamos invadir um disco voador. Esta história é mais ou menos esta, ou seja, a história desta quest, nós vamos invadir um disco voador. Então, na parte táxi, até chegar ao táxi do disco voador, nós temos um corredor muito longo e vai haver câmaras nesse corredor. Se nós destruímos as câmaras, não vem quem se patrulha. Se nós não destruímos, já aparece um enxame de quem se patrulha que nós temos que matar e, mais uma vez, não são tão complicados quanto isto. A parte mais complicada aqui, honestamente, pessoal, são mesmo as placas, as plataformas elétricas que, se nós não conseguirmos buscar bem os espaços entre os pilares, podemos morrer eletrocutados com alguma facilidade. O boss, vocês vão ver qual é que é, posso-vos dizer que, praticamente, esta quest está muito inspirada na montanha magnética, já é a segunda que nós temos aqui inspirados na montanha magnética, porque já no servidor oriental tinha mostrado outra quest nível 70 que fica lá no bosque das orquídeas, não é? Lá naquela, acho que eu chamava casa de árvore, também tinha lá uma quest que é, acho que é Fortaleza das Máquinas, acho que é assim que se chama, também é inspirada na Fortaleza Magnética. Esta é outra que é muito inspirada na Fortaleza Magnética. Quanto a detalhes do mapa, basicamente, pessoal, nós vamos dar um círculo. O mapa, nós começamos a ir para norte, depois vamos para o oeste, depois vamos para norte, vamos para leste, vamos para sul e voltamos para o oeste. Ou seja, basicamente, é dar a ideia que estamos a dar um círculo, ou seja, estamos a andar ao redor de um disco voador de prata até chegar ao seu centro novamente. Nós começamos num centro e depois vamos voltar a chegar a um outro centro, perto de onde começamos, não onde começamos, mas perto de onde começamos, onde vai dar ao corredor principal que dá acesso à zona de táxi. Basicamente, é esse o mapa e vocês vão entender melhor como ele funciona na prática. Vamos só aqui dar um saltinho. Quando eu voltar, já estarei com o Faraz e com a Fulina Equipa. Portanto, oh, op! Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau, 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 tchau.